A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei, tá ridículo isso aqui Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem Eu... É mais ou menos Avisamos já desde cá Se você esperar alguma coisa desse vídeo Pra te entreter Pra te divertir ou algo assim Pode fechar o vídeo Esse não vai ser um tipo de vídeo assim Vai ser um vídeo mais sério Eu nem sei se Vou passar alguma mensagem aqui Acho que é mais um desabafo de repente Mas enfim Aconteceu um negócio hoje pessoal Que me deixou meio assim Eu não diria perturbado Mas me deixou assim Talvez meio triste De repente Vou explicar pra vocês Tinha um canal no Youtube Que eu acompanhava as vezes Que vocês muito provavelmente não devem conhecer Eu acho bem difícil E muito provavelmente Não sabem do que aconteceu também É um canal chamado Ultima Almighty No geral É um canal de react No geral, sabe? Ah Marcos, você via Canal de react Essas coisas? Eu acho isso engraçado Inclusive até meus amigos Eu tenho uns amigos Que ficam tipo Ah, eu odeio o canal de react Eu acho ridículo Não sei o que Eu acho legal Eu acho divertido Diverte então Me entretem então Eu gosto Era um canal De react Muito bom Sabe? Eu Admirava muito O dono do canal Porque tipo assim Não era só Um canal de react Sabe? Era um canal assim Era, sabe? Era bem feito o conteúdo Entende? Era um negócio assim Mais cuidado Era um negócio assim Que ele não só Ele não só via o vídeo Entende? Ele analisava Parte do vídeo Sabe? Ele olhava os detalhezinhos Ele falava de uma forma cativante Sabe? Além disso Ele entrevistava Os criadores do vídeo Que ele via Para vocês que acompanham Undertale Ele já entrevistou O Sr. Pelo De Underpants Pois é Já entrevistou A Camila Cuevas De Glitchtale Já entrevistou O pessoal da Startup Dubs Que é um canal de É um canal Americano Acho Não sei Inglês de Fandube de Undertale Não, não É um fandube em geral Mas tem muito foco em Undertale também Muito bom Por sinal esse canal Muito bom Enfim Ele entrevistava esse pessoal todo Inclusive Ele as vezes Dublava com os caras Saca? Entendeu o nível que isso é? Ele começava reagindo Entrevistava os donos E ainda participava em vídeo com eles Saca? Isso é um negócio assim Do caralho Entende? E ter contato com pessoas como o Sr. Pelo Ou Camila Cuevas Porra Deve ser uma honra do caralho Realmente No geral Era um canal que eu admirava Eu gostava da pessoa Era um cara assim Gente boa Sabe? Gentil Ele exalava Uma good vibe Uma aura boa Sabe? Que se você está vendo qualquer vídeo dele Você já se sentia assim Não feliz Alegre Mas assim Animado Entendeu? Te dava uma sensação boa Ver ele reagindo as coisas Ver ele falando sobre coisas Saca? Era muito legal E onde eu quero chegar com isso tudo? Tipo Tempo em que eu não vi os vídeos dele Eu Não sou um seguidor fiel do canal dele e tal Eu estava até alguns meses sem ver na verdade Se eu não me engano Aí Eu tinha visto hoje O episódio de Glitchtale Que lançou Acho que foi hoje que lançou Foi ontem Eu vi hoje com a Sarah e tal E Eu achei do caralho Porra, muito foda E eu E depois eu fiquei curioso Pra ver a reação dele Sabe? Como é que ele reagiria a esse vídeo e tal Eu fiquei curioso Eu gosto de ver as reações dele Eu fui procurar e tal E Eu não achei o canal dele Não achei Eu comecei a ficar tipo Ué O que aconteceu? O canal dele foi deletado? Como assim, tá ligado? Será que ele tomou algum aviso de copyright Ou mostrar? Tipo Eu fiquei preocupado Que eu gosto do conteúdo do cara Então eu fui procurando o canal dele e tal E de repente Eu começo a ver vídeos relacionados a ele Sabe? Vídeos falando dele e tal E eu descubro que Ele basicamente Assediou oito mulheres Assediou oito mulheres Não assédio físico Eu vou explicar E não só Tipo Não é Isso é muito complicado Cara Eu não sei a história com detalhes aprofundados e tal Mas Eu vi muita gente falando sobre isso E vi as pessoas afetadas por isso Inclusive eu vi ele falando sobre isso Ele Via o conteúdo de uma pessoa né Reagia ao conteúdo Entrevistava a pessoa Como eu falei Por exemplo A Camila Cuevas Tipo Ele via o conteúdo dela Entrevistou ela Entrevistou ela E depois Começava a dar em cima dela Sabe? Sim A Camila Cuevas foi uma das vítimas inclusive Começava a dar em cima dela e tal Ela e várias outras garotas Inclusive uma delas era lésbica E ele ficou dando em cima Se eu não me engano Se eu não me engano A principal afetada foi A Stefanine Stephanie eu acho No canal Startup Dubs Eu não sei o nome do pessoal direito Eu posso estar falando errado Desculpa qualquer coisa E eu acho que Rolou algum Pequeno relacionamento entre os dois e tal Por internet se eu não me engano E aquilo é Eu não vou falar muito sobre esta parte Porque Eu não me sinto Capaz De falar sobre essa parte Eu posso estar falando Muita merda sobre essa coisa Entendeu? Então eu não quero falar Como se fosse fato Mas o fato é Ele assediou E agiu como Um Creeper Eu Eu Tá me faltando a palavra em português Para isso agora Você que talvez entenda Um pouco mais dessa parte Sobre o que é um Creeper Como é que um Creeper age na vida real Uma definição básica de Creeper Que eu posso te dar É tipo um cara que fica Seguindo meninas Depois Do colégio Sei lá Sabe? Ele não chega a tocar nelas Mas ele fica seguindo Tirando fotos sabe? Igual um maluco Obcecado sabe? E teve coisas que ele fez Que eu não vou citar que agora Senão vai deixar o vídeo Muito grande sabe? Eu vou deixar a postagem Da Stephanie Aqui na descrição Tá tudo em inglês Se você não entender Tudo bem Só para quem quiser Se interessa sobre isso Enfim Vou deixar ela descrevendo com detalhes O que aconteceu com ela Uma coisa é fato Uma coisa é fato E ele realmente assediou Verbalmente Não fisicamente Mas verbalmente Ou psicologicamente Essas mulheres Por um tempo Inclusive Ele mesmo admitiu isso No vídeo que ele fez Para se desculpar e tal Já já eu falo sobre isso Teve uma que ele mandou uma foto Para ela A outra ele ficava insistindo Durante meses Para ela ficar com ele Ou algo assim Sabe? Teve Teve um áudio bizarro Que ele mandou para uma delas Como se os dois Eles tivessem feito sexo Ou algo assim Tipo É Foi algo assim Eu não vou dizer psicopata Porque psicopata É outro nível Foi algo creepy Foi algo Assustador Sabe? Foi algo assim Obsessivo Entende? Alguns youtubers Falam sobre isso E tal Alguns poucos Porque não era um canal Tão gigantesco assim Era um canal grande Acho que tinha 100 mil inscritos Mas não era um canal Gigantesco De um milhão De inscritos Sabe? O que aconteceu? Aconteceu Eu vou deixar aqui A postagem da menina Vou deixar o vídeo Que ele postou Falando sobre isso Quer dizer Não é bem o vídeo dele Porque ele perdeu o canal O canal dele foi deletado Então é o vídeo Acho que um fã dele postou Ou algo assim Dele se desculpando sobre isso A questão é que eu fico tipo Por que eu estou fazendo esse vídeo? Deve ser a questão principal Que vocês estão pensando Tipo Não é uma treta famosa Não é algo que vai ter views Algo assim Esse pode ser um pensamento De algumas pessoas Não Esse vídeo Eu tive uma necessidade De fazer esse vídeo Entende? Nesse formato aqui Nesse formato de vlog Algo assim Algo que eu Nem pretendia fazer nesse canal Saca? Mas enfim Inclusive estou até de máscara Porque Sabe? Muitos de vocês querem ver meu rosto Essa coisa toda e tal Sabe? Eu acho Algo meio tipo Como vocês querem muito ver Eu não queria mostrar meu rosto Num vídeo desse assim Sabe? Com esse tema horrível Entende? Então eu queria guardar pro vídeo Do especial Um negócio animado Um negócio divertido Sabe? Onde eu posso mostrar o negócio Com o rosto lá direitinho Entendeu? Então eu vou guardar pra lá Entendeu? E sobre o especial eu já respondi É só esperar que vai chegar Pessoal Já foi gravado É muita coisa pra editar Enfim Se você quiser saber mais sobre o especial É só ver a live stream que eu fiz Eu falo disso em determinado momento Eu acho que esse vídeo É um desabafo Um desabafo Porque É uma decepção Sabe? Você acompanhar uma pessoa que você gosta Curtir o trabalho da pessoa E tipo Eu não era assim Um mega fã dele Sabe? Eu não via todos os vídeos dele Sabe? Mas eu gostava da pessoa Eu achava um cara maneiro Um cara legal Entende? E ver um negócio desse Te deixa assim Acho que a lição principal Tem que ser aprendido com isso Que inclusive muitos youtubers brasileiros Falam sobre isso Você já deve ter ouvido essa mensagem Muitas vezes Mas Acho que sempre vale a pena repetir Que tipo Não idolatrem Seus ídolos De forma Assim Fanática Sabe? De forma Ou até meio de forma muito exagerada Entendeu? Uma coisa é fazer brincadeira Brincadeira é uma coisa Ah, você é foda pra caralho e que não sei o que Ah, deixa eu limpar seus pés Ou algo assim Blá, blá, blá E se for algo brincando Aí beleza Brincadeira, tá ligado? Tudo bem Só que tem gente que É realmente assim, sabe? E por que eu tô dizendo isso? Porque Você não conhece a pessoa de verdade Entende? Você não sabe quem ela é Tipo, vocês não me conhecem, sabe? Vocês gostam do meu Do trabalho que eu faço aqui, né? Da brincadeira que eu faço aqui com minhas Fan dublages e tal Seja de Undertale ou de outra coisa Vocês gostam do que eu falo Vocês apreciam meu talento E eu amo muito isso Eu gosto muito De ver comentários de vocês e tal Eu fico muito feliz Só que Eu já vi alguns poucos comentários Felizmente Até porque meu canal tá bem Ainda pequenininho Mas Alguns poucos comentários Meio fanáticos A minha pessoa, sabe? Xingando pessoas Que me criticavam Algo assim Pessoal Não façam isso, sabe? Perfeito Enfim Vou continuar com uma música legal de fundo Eu sei que a mensagem é mais do... você não conhece a pessoa de verdade do que não indolatre seu ídolo, sabe? Mas acho que as duas coisas podem se misturar, entende? Porque a questão é Você pega um youtuber Que você gosta pra caralho Pensa num youtuber que você gosta pra caralho Seu youtuber favorito Se você gosta do trabalho dele, do talento dele, do que ele faz, beleza, excelente Você apoia o trabalho dele, ótimo Você dá dinheiro pro Patreon dele ou qualquer coisa que ele tenha, tudo bem, tudo certinho, beleza Você se ofende quando alguém xinga ele, se você se ofende, tudo bem, tudo bem, normal Ninguém gosta de ter algo que você acha legal sendo xingado, sabe? Eu não fico feliz quando alguém fala mal do Homem-Aranha, por exemplo Eu amo Homem-Aranha Se alguém falar mal dele eu fico... Qual foi, mano? Sabe? Não vou arrumar briga por causa disso, mas também não é legal Agora se você compra briga, sabe? Não uma porrada de verdade, mas briga Se for uma briga por algo tipo assim Ele tava certo, sabe? E é comprovado que ele estava certo Aí tudo bem, eu dou meu apoio Você pode defender o seu ídolo como você quiser, entende? Você pode defender ele Se ele foi realmente injustiçado a um ponto assim Faz sentido você querer defender o que você gosta, sabe? Agora isso é uma situação onde seu ídolo está errado Ou você não sabe se ele está certo de verdade Tem gente que briga de uma forma absurda, sabe? E o que eu quero dizer é Além do não idolatre o seu ídolo dessa forma fanática Esse youtuber que você pensou Que você gosta pra caralho Você não conhece Se eu por acaso fui essa pessoa Eu acho difícil ser o favorito Mas se eu por acaso fui essa pessoa Que, por sinal, eu nem sei se eu me qualifico como youtuber, tá ligado? Eu não sei Eu sou muito noob nessas coisas de youtube, sabe? Essas coisas como funciona O que eu tenho que fazer pra ser um youtuber? Eu só postar vídeo? Eu não sei Mas enfim Se por acaso foi essa pessoa que você escolheu É isso também Você não me conhece, sabe? Tipo, você não sabe se eu posso ser um maluco Que num ataque de raiva bate na namorada Ou algo bizarro assim, entende? Você não sabe Você vê a pessoa que eu sou aqui Através da câmera Eu tento ser o máximo de transparente que eu posso ser O máximo de eu mesmo que eu posso ser, entende? Mas aí que tá Isso vai até um certo ponto Você pode gostar de mim Você pode me achar um cara maneiro Mas é até certo ponto, entende? Você não me conhece na vida real Isto aqui que aconteceu com esse youtuber que eu gostava É um caso que Ele era um cara que enganava muito Você viu os vídeos dele Você pensava que era um cara super gente boa pra caralho Porra, maneiro, sei o que Um good vibe E ele mostrou esse lado obsessivo Assustador, sabe? Sabe o que é engraçado? É que tipo Eu não adeio ele Sabe? Eu tipo assim Eu não tô assim Com raiva dele, entende? Tipo, o comportamento Que ele mostrou Essa coisa de Esse assédio que ele cometeu com essas mulheres Dessa forma verbal e perseguidora É algo que Eu tenho assim Um desprezo e um nojo Sem tamanho Só que Mesmo com esse meu nojo Esse meu desprezo Aquela atitude que ele teve Eu ainda tipo assim É um desprezo Eu não Eu não Eu não posso chegar e falar Ah não, esse cara é um filho da puta Assediador de merda Que tem que se foder pro resto da vida Tem que morrer Tem que ser preso pro resto da vida Tem que sofrer, tem que ser estuprado Eu não posso dizer isso Porque isso é injusto pra caralho Por mais que o que ele tenha feito É absurdo É injusto pra caralho Eu não sei se ele realmente se arrepende do que ele fez Eu não sei se ele pode mudar Estão me entendendo? Ele fez um vídeo falando sobre o que ele fez Ele não deu detalhes, óbvio Mas ele falou que o que disseram sobre ele é tudo verdade Ele começou bem, ele admitiu o que ele fez Ele falou que vai tentar se redimir Vai tentar melhorar como pessoa Que ele odeia o que ele fez Se odeia pelo que ele fez Só que é claro Eu não sei se é verdade Não tenho como saber se é verdade Eu também não tenho como saber se é mentira Não tenho como saber se é mentira Ah, mas a cara dele tava assim Ah, ele não mostrou muito sentimento Não tem como saber, sabe Às vezes a pessoa faz um vídeo Emocionado e tal E é mentira Às vezes o cara faz um vídeo Sem expressar emoção nenhuma Mas é verdade Não tem como saber E é aquilo lá que eu É uma coisa que eu Acredito de coração Quando você comete um erro Um erro sério Um erro seríssimo Não tô falando de um erro bobo Ou qualquer coisinha assim, não Quando você comete um erro de verdade Um erro sério Desculpa Não quer dizer nada Desculpa não é nada Desculpa é uma palavra vazia É isso que eu acredito Sim, você pede desculpa Porque faz parte da ética Só que desculpa de verdade Pra mim É você criar um Todo um trabalho Em volta disso Construir todo um arrependimento Sabe? Tipo assim Eu estou arrependido Pelo que eu fiz com você Estou tentando me redimir Isso pra mim É desculpa Tipo, sei lá Digamos que eu roubei você Sabe? Roubei seu celular Digamos que eu fui punido Me fodi Caralho a quatro Fui solto E fui até você pedir desculpa Desculpa Pra mim É você Ter pedido desculpa Por ter roubado O celular da pessoa O atraso de vida Que você deu na pessoa E trabalhar Em cima disso Tipo assim Pô, eu posso te ajudar Com alguma coisa? Pelo que eu fiz? Posso, sei lá Carregar isso aqui Pra você, saco? Qualquer coisa Entende? Pra mostrar Que você está arrependido E você quer se redimir Não é todo o erro Que você tem que se redimir Pro resto da vida também Tem que morrer e se redimir Não A pessoa vai saber Quando ela era certa Pra te perdoar Então Ele pediu isso Ele pediu desculpa E todas as coisas todas Então eu não tenho como Julgar ele Até eu ver Esse desculpa De ele Acontecer De verdade De ele mudar Coisa que eu não sei Se algum dia eu vou ver Porque O canal dele foi deletado A reputação dele Está no lixo Saca? Não sei se ele vai Querer aparecer em público De novo Então eu não sei Isso também é outra coisa engraçada É até um pouco hipócrita Da minha parte Dizer isso Mas tipo Se bem que eu acho Que todo mundo Em algum momento da vida É um pouco hipócrita É aquilo lá que eu estou dizendo Eu não odeio ele Pelo que ele fez Com aquelas mulheres Eu desprezo Tenho nojo da atitude Como eu falei Mas eu não tenho raiva dele Inclusive eu quero Que ele melhore Eu quero que ele mude Como pessoa Só que aí Vem aquele negócio Se ele tivesse feito isso Com minha mãe Se ele tivesse feito isso Com a Sara Pode pensar Pode pensar isso É tipo Entende? Será que eu ia ter esse pensamento Se ele tivesse feito isso Com a Sara Igual com minha namorada No caso Ou minha mãe Entende? Essa é a parte engraçada É a parte meio hipócrita Da questão Será que eu ia querer Que ele mudasse? Ou será que eu ia querer Que ele se fudesse Muito feio? Foda isso Fazer o quê? Somos seres humanos Tá ligado? Ninguém aqui é perfeito 100% Então Eu vou poder encerrar logo Esse vídeo Que já se estendeu demais Desculpa pelo vídeo grande Eu não quero ganhar Vídeo com esse vídeo É mais um desabafo E um aviso Uma mensagem Para vocês Que estão me ouvindo De verdade Se você gosta de mim Você ficou aqui Até o final Provavelmente Muito provavelmente Então é para você Essa mensagem A maioria das pessoas Que vêm no meu canal Não vai passar direto Com esse vídeo Esse vídeo Não vai ter muita Vídeo Provavelmente Enfim O que importa É o bem Que eu vou fazer Para essas poucas pessoas Que viram até o final O bem que eu espero Estar fazendo É o resumo Do que eu já falei De não Assumir O seu ídolo É um cara 100% maravilhoso E ponto final Tá ligado? Você pode Adorar o seu ídolo Tá ligado? Amar ele Achei ele tipo assim Amar entre atos Amar ele Achei ele um cara Incrível Um cara assim Admirável Você pode isso Mas nunca Nunca Esteja cego Pro que ele pode ser Não estou falando De julgar ninguém Não estou falando De ficar paranólico Esperando que qualquer um Pode ser um filho da puta Não Mas é estar preparado Se ele não for aquilo Que você pensa que ele é E obviamente Dar uma chance Para a pessoa se explicar Se ela fez alguma Alguma coisa ruim Analisar a situação Como um todo Não deixar o seu julgamento Ser encoberto Por fanatismo E dizer assim Não, ele jamais faria isso Ele é maravilhoso Ele é perfeito E não sei o que Não Pelo amor de Deus Não É isso Basicamente Desculpa pelo vídeo longo Falando sobre isso Eu sei lá Eu senti a necessidade De fazer um vídeo sobre isso Entendi Esse pequeno desabafo Dessa minha decepção Do que aconteceu E também De mandar essa mensagem Para vocês também Essa mensagem Que você já deve ter ouvido De outras pessoas Mas enfim É bom o vídeo novo Desculpa pelo vídeo Bad vibe e tal Essas coisas todas Eu não pretendo Eu não pretendo fazer Vídeos nesse formato Não é o foco desse canal Eu não sei o que vocês queiram Mas eu duvido O foco aqui Sempre vai ser A fã dublagem Vocês fiquem tranquilos É Sobre o especial Eu já falei sobre ele Na live e tal Mas Podem esperar pessoal Ele vai sair Já foi gravado Eu tenho que entrar Na fase de edição Com ele ainda Que ainda falta Muita coisa para editar Então talvez demore um pouquinho ainda Mas eu vou fazer o máximo que eu puder Para vir o mais rápido possível Entenderam? Eu só posso torcer De coração Para ele mudar como pessoa Ou pelo menos tentar Porque Vai daquela velha frase Que muitos de vocês já estão cansados de ouvir Será que até a pior das pessoas pode mudar? Sei lá Sei lá Apenas Tentar Sabe? Essa é a questão, né? Aí vai do que vocês acreditam, né? É É isso então pessoal Valeu e Se cuide, tá bom? Até a próxima Tchau